Mamute Câmbios Automáticos A excelência com preço justo Correu notícia de um gaúcho Tá na estância do paredão Tinha o cavalo, o tordilho negro Foi mal domado, ficou redomão Esse gaúcho, o dono do bingo Desafiava qualquer peão Dava o tordilho negro de presente Pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na lina de campo Não acredito em assombração Fui na estância topar o desafio Correu voado na população Era um domingo, clareava o dia Puxei o pingo e o povo reuniu Joguei os trastes no longo do taura Puxou a orelha, tive um arrepio Botei a ponta da bota no estribo Algum gaiato por perto sorriu Ainda disseram comigo Eram oito que bolhou a perna Montou e caiu Saltei no lombo e gritei pro povo Esse será o último desafio Tordilho negro berrava na espora Por vinte horas ninguém mais nos viu DJ O hoping A vibe que contagia a galera Mais de uma lega ou bingo Corgobião Banchou de sanga Espora Prateada, anoiteceu o povo pelo campo Procurando morto pela invernada Compraram vela, fizeram caixão A minha alma estava encomendada A meia-noite mais de mil pessoas Deixaram na busca desacorçoadas Dali a pouco ouviram tropel Olharam o campo noite em luarada Eu vinha vindo no tordilho negro Feliz saboreando uma marcha troteada Olhei a perna na frente do povo Deixei a rédea arrastando o capim Banhado em suor o tordilho negro Ficou pastando ao redor de mim Tinha uma prenda no meio do povo Muito gaúcha eu falei assim Venha provar a marcha do tordilho Faça o favor, monte no cilindro Andou no pingo mais de meia hora Deu-me uma rosa lá do seu jardim Levei pra casa o meu tordilho negro É mais uma história que chega no fim Mamute câmbios automáticos Quando as almas perdidas se encontram Machucadas pelo desprazer Um acelo, um riso, um acelo, um riso apelo Da vontade da gente viver São os velhos mistérios da vida Rebenqueados pelo dia a dia Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Música Música E ao morrer nesta tarde morrer Música Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam com as águas Passageiras do rio Uruguai E as guitarras eternas cigarras Entre as flores dos velhos e pês Sempre vivas dormidas Se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Música Música DJ Otávio A vibe que contagia a galera Música E ao morrer nesta tarde morrer Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam com as águas Passageiras do rio Uruguai E as guitarras eternas cigarras Entre as flores dos velhos e pês Sempre vivas dormidas Se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Música Acesse www.mamuticâmbios.com Automáticos.com.br Acesse www.mamuticâmbios.com.br Larga tudo e vem comigo Larga tudo e vem comigo Vão encarar o perigo Castelhana se você me ama Me ama, me ama, me ama, me diz Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, a gente pode ser feliz DJ Otávio DJ Otávio, a vibe que contagia a galera Tá frio na minha cidade Tá frio na minha cidade A bem da verdade está frio demais Ao sul do meu coração Ao sul do meu coração Quero tempo bom Só você me traz Ao sul do meu coração Quero tempo bom Só você me traz Larga tudo e vem comigo Larga tudo e vem comigo Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me ama, me diz Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, a gente pode ser feliz Castelhana, se você me ama Me ama, me ama, me ama, me ama, me diz Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me ama, a gente pode ser feliz A gente pode ser feliz A gente pode ser feliz Mamute Câmbios Automáticos Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul Levantando poeira o sinuelo berra Batendo sincero sobre o pastoreio Refugão mestiço e vem goteando o laço Sincha meu picaço atirando o freio Cê veio meu mate bem de madrugada Comecei a lida do clarear do dia Num fundão de campo a gritar com a boiada Pra vir pra mangueira numa manhã fria Turo no Brasil, no ar esqueligeiro Atirou os puxeiros no meu cusco amigo Garroteando a tropa no berreno coice Arrojado e valente a campear comigo Quem tem fé no braço armado abaixo cheira Retumba o guascarço sobre o tirador Já cai a carcada no centro da mangueira Pronto pra peixeira do pião castrador DJ Otávio A vibe que contagia a galera Ao chegar a tarde garrei a cordona E fiz a chorona ecoar no espaço Depois ensinei uma égua alazona E fui pra mangueira dar um tiro de laço Levantei o braço e mandei o trançado Já leio um zebu que já tomou berrando Em poucos segundos levantou o castrado Rebatendo o chifre saiu o tru picando A cachaça não aguento pra reluzar a memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Me disse o patrão faça pra mim agora Um verso pra estância Itacurubi Se de mão em mão a canha vai e vem Os bagunas cinza só bateu de são Castração, apialo, outra igual não tem Esse é o ritual aqui do meu rincão E vem chegando pra esta castração, apialo Meu amigo Gildinho e o grupo Osbonarca Vão bolhando a perna, companheirada Chegamos, meu amigo Baitaca Ao chegar a tarde peguei a cordona E fiz a chorona ecoar no espaço Depois ensinei uma égua alazona E fui pra mangueira dar um tiro de laço Levantei o braço e mandei o trançado Que além os e-books já tombou berrando Em poucos segundos levantou castrando Rebatendo o chifre saiu truficando A cachaça não aguento pra reluzar a memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Me disse o patrão faça pra mim agora Um verso pra estância Itacurubi Se de mão em mão a canha vai e vem Os bagunas cinza só bateu de são Gastração, apialo, outra igual não tem Esse é o ritual aqui do meu rincão Amigo Baitaca Nós que fomos criados nesse estilo campeiro Foi um prazer cantar no time Amigo Baitaca